Gente, agora eu tô aqui na Luluzinha, no grupo Tempo de Criança. O grupo Tempo de Criança são três marcas, tá? Luluzinha, Mailu e Oliver. Cada uma com o seu DNA, com a sua personalidade. E aí eu quero mostrar pra vocês agora essa coleção incrível. Essa collab que eles fizeram, que a Luluzinha fez com a Patrícia Bonaldi, com a Patibô. E olha isso aqui pra vocês. Quero falar de detalhes. A Luluzinha é uma marca de detalhes, tá, gente? A gente tem que olhar ela, assim, minuciosamente. Olha essa etiqueta, gente. A etiqueta é bordada. Olha que coisa mais incrível. Olha essa estampa. Essa estampa aqui é o vestido que a Sofia tá usando na capa da Bazaar Kids desse mês. Ou seja, é um sucesso, né? Olha que coisa mais linda. Vou pôr aqui pertinho pra vocês valorizar muito esse bordado. Porque isso aqui é tudo feito à mão. Olha que coleção mais legal. E legal que vem com a assinatura da Patibô. A gente sabe que isso faz a diferença, né? Então, assim, é uma coleção bem comercial, bem diferente. Com assinatura, né? Com todo o DNA da Patibô nas marcas. Unindo a qualidade, a modelagem e toda a expertise que tem a Luluzinha. Não podia ser outra coisa a não ser sucesso, né, gente? Olha isso que lindo. Olha que modelagem bem legal também. Esse modelo aqui também tá lindo, olha. Gente, pensa no trabalho disso, né? Tudo à mão. Todos esses detalhes aqui. É encantador. Um tecido maravilhoso. É tudo lindo aqui, sabe? Mesmo que às vezes a gente não é o estilo da sua loja. A gente precisa valorizar o trabalho das marcas. Os trabalhos que são feitos de uma forma muito requintada. Olha aqui, ó. Todas essas nervuras. Olha quanta informação numa peça só. A gente vê nervura. Vê a lese. O babado. Olha que lindo esse acabamento aqui, ó. Então, essa coleção que eu mostrei pra vocês agora é da Patrícia Bonaldi, da Patibô, com a Luluzinha. Tava louca pra mostrar pra vocês essa coleção. Tenho certeza que vocês vão amar. E sempre eu falo, Luluzinha é detalhe, tá, gente? É olhar detalhes. Olha que lindo esse laço aqui, por exemplo. Olha. E assim, gente, a coleção da Luluzinha é enorme. Dá pra passar o dia aqui. Eles têm muitos modelos assim. E isso é legal porque eles têm vários estilos. Então, assim, às vezes você tem uma loja um pouco mais clássica. Às vezes você tem uma loja um pouco mais moderna. Você encontra as peças aqui na Luluzinha. E é legal também porque eles têm peças, por exemplo, pra mini wedding, pra um casamento nem tão arrumado. Pra muitas opções, assim, de festa, de passeio. É muita coisa legal e linda. Olha isso. Olha quanta coisa linda. Sempre pensando nos detalhes, nos tecidos. As modelagens também são bem legais. E aí você vê aqui, ó. Na estampa, olha. Tudo personalizado. Você vê aqui, ó. A aplicação, olha. O metalzinho com o nome da Luluzinha. Olha essa flor rebordada. Então, assim, é uma marca realmente que eu acho que tem muita conexão com a mãe aqui no Brasil. Que gosta de vestir a menina com uma roupa linda. Sabe? É roupa de menina linda? É isso. É roupa de menina linda. Olha que legal essa estampa aqui de folhagem com os morangos. Quem assistiu a minha palestra sabe que eu falei da importância dos morangos. Olha aqui, gente. Isso que coisa mais fofa. Incrível, né? Quero mostrar pra vocês agora um super lançamento. Uma super novidade da Luluzinha. Eles estão lançando aqui na feira. Que é a Luluzinha Baby. Olha, pra bebê. A partir dos seis meses. Olha que coisa mais fofa. Gente, olha esses cabis. Olha o cuidado da marca de comunicação. De comunicar com vocês. O estilo da marca mesmo. Então, olha. Tem sempre o bordado. Gente, as peças da Luluzinha são sempre bordadas à mão, tá? Eles têm todo esse trabalho artesanal. Eles valorizam esse trabalho artesanal. Gosto muito que vocês entendam e reparem nos detalhes aqui, ó. Porque isso aqui, a gente sabe que dá trabalho. Mas é uma marca, assim, registrada da Luluzinha. Esses detalhes, esses acabamentos. E aí eu falei pra vocês de jardim. Olha a quantidade de peças com flores que tem aqui. Olha que legal. E é legal, né, gente? Porque essa ideia dessas flores é bem comercial, né? Olha que lindo esse acabamento aqui, ó. É uma cianinha grossa, mais rústica, tá vendo? Que dá uma diferenciada na peça, né? Essa estampa tá bem bonitinha. Olha que fofo. Os bores. Olha que lindas cores. Gente, eu já falei pra vocês também dessa ideia de usar duas, três cores numa peça. Isso também tá muito atual. Olha esse trabalho aqui nessa peça, gente. Além de ter essa parte aqui com crochê, com uma linha bem rústica, assim. A gente vê que é uma linha que não tem brilho. É bem com acabamento rústico. A gente vê as pérolas aqui, todo esse contraste. Muito... Tudo muito incrível. Olha isso que lindo. Olha o cinto aqui, gente. Que demais. Então, assim, todas as peças aqui da Luluzinha sempre tem um diferen... Olha essas frutinhas, gente. Olha isso. Olha isso. Que lindo. Então, a gente... Eu vejo que a Luluzinha é uma marca que valoriza. Eles têm prazer no artesanal. Prazer no diferente. Então, assim... E as mães sabem disso, né? As mães gostam desse tipo de roupa. Gostam desse tipo de informação. Então, assim, é bom que se você tem... Se as suas clientes se interessam por isso e valorizam esse trabalho. A Luluzinha é uma marca incrível pra você trabalhar. Eu vou deixar aqui o contato deles também, dos representantes, pra vocês entrarem em contato. Porque realmente é uma marca que tem crescido muito. Eu tenho ouvido falar muito bem da Luluzinha. Vários lojistas estão trabalhando com a marca e eu sei que o resultado é bem positivo. E aí E aí